Obrigado, tanto homenagem, tanto homenagem. O Valber disse assim, nunca recebi tanta mensagem no sistema, Nico. Obrigado, viu, Valber? Obrigado pelo feedback, hein? Muita gente mandando mensagem aqui. Quem mandou um abraço pra mim aqui, Jairão? Doutor Vinícius Sampaio, delegado-chefe aqui da Polícia Civil no departamento aqui de Governador Vila D'Ars. O Robson Mourão, o Bosco, que é o ouvidor aqui da Prefeitura. O Valtinho Albuquerque do Sahai, o meu professor André Montoyef agora. Já que eu mandei o professor André Montoyef, o professor Franco não me mandou mensagem, mas eu tenho que mandar um abraço pra ele. O Enes Cândido, deputado, mandou aqui mensagem. José Carlos Balu. A Gisele mandou um áudio, que deve ser isso. O Wilson Leia mandou aqui, ô, Jairão. O Wilson Leia mandou aqui, ó. Vai chegar um pix aí após o almoço. Alô, Wilson Leia, alô, Braguinha, o Pierre, o pastor Edgar, meu pastor querido, Joel, muita gente, muita gente. A minha irmã Márcia, manda áudio, não Márcia, eu tô no ar. Deixa eu ler aqui. Hoje é dia desse apresentador, nota mil. Feliz vida, meu amigo. Deus te abençoe sempre. Que você continue sendo inspiração para muitos, inclusive pra mim. Obrigada por todos os ensinamentos e a parceria de sempre. Muito sucesso. Saúde e paz. Você é especial. Marcela Maria. A menina de paulistas. De paulistas para o mundo. Obrigado, Marcelinha. Colega de faculdade, né? Ela que me salva nos trabalhos mais difíceis. Obrigado. Nico, parabéns. Hoje o churrasquinho é por nossa conta. Aí, Marcelinha. O churrasquinho dá 25. Aí sim, hein? Mas hoje é capaz da minha esposa não deixar eu sair, né, Sabrina? Mas segura aí. Feliz aniversário. É o Sargento Álvaro Sargentinho Mirim. A Sabrina, o Rodrigão. Hoje é aniversário do irmão dela também, né? É, próxima. Felicidades, Nico. Infinitas bênçãos de Deus pra você sempre. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. E esse excelente apresentador que somente um comunicador nato consegue ser. Ah. Parabéns, sou Elisângel do Vila Mariana em GV. Oi, Elisângela. Isso é uma emoção, né? Eu já tô aqui. Eu vi uns movimentos diferentes. Já fiquei embargado aqui. É pra minha voz. Vocês machucaram minha emoção hoje. Boa tarde, Nico. Você que canta parabéns pra tantos, hoje cantamos pra você. Desejamos a você toda sorte de bênção. Receba nosso abraço. Adriano e família. E Patinga, Canaã. Próxima. Sou a Luimar do Jardim Pérola. Nico, parabéns pelo seu dia. Que Deus te dê muitos anos de vida. Saúde, tudo de bom. Continue sendo esse homem maravilhoso. Que é lindo. Maravilhoso e lindo? Ah, eu sou mesmo. Parabéns. Obrigado, Luimar. Beijo no seu coração. Mas como é que eu sou bonito, né? Boa tarde, Nico. Meu nome é Jaro Pessoa. E todos os dias assistimos seu programa enquanto almoçamos. Nessa data especial desejamos a você tudo de bom. Parabéns pelo seu aniversário. É o Jaro Pessoa quem diz tudo isso aí. Obrigado, viu, Jaro. Pelo carinho. Essa é a última, Jarão. Não, Jarão. Tô agradecendo a você. Não, o Jaro aqui, ó. Ele chama Jaro. Oi, Jarão. Agora é impressionante, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir escutar a regressiva aqui do Jarão, mas fica comigo, tá, Jarão? Eu tô... Aí. Vou pedir ao vivo aqui, que é o meu aniversário. Você consegue, Josué, levar a câmera lá pro fundo pra você tentar mostrar o máximo de colegas aqui? Pode montoar aqui comigo aqui? Vem, vem. Fica aqui pertinho do Tomás aqui. Vem pra... Vem pra casa, é isso. Vem aqui, Leninha. Leninha, Leninha. Leninha, Leninha. Deixa eu falar... Só falar um negocinho aqui, antes de agradecer essa homenagem linda que eu tô sabendo. Tô de costas pra vocês aqui, mas pra conversar com o público, eu quero fazer menção aqui. Olha que coisa linda, Jarão. O pessoal foi lá, rapaz, pra comprar as guloseimas aqui, ó. Pra negócio do aniversário aqui, não sei o que, não sei o que. Aí lá na padaria, que delícia. Sabe o que eles falaram, Jarão? Não, não vai pagar não, porque é lá pro Nico do Balan Geral. Oi, Jarão. Aí sim, hein. Alô, padaria, que delícia. Canta o Pix aí pra mim. Lá na Rua José Luiz... Eu vou fazer um comercial pro César aqui, ó. Vou bancar. Rua José Luiz Nogueira, 497 no centro, esquina com a Barba Leodora. Eu vou lá depois, na que delícia. Fica no ponto de ônibus do mercado. Aí, ó, a referência aí, ó. Horário de funcionamento. Anota aí, você que tá achando gostoso isso aqui. De 5 da manhã às 7 da noite. WhatsApp, tela e entrega. 3272-3563. Promoções diárias na rede social. Instagram, arroba. Que delícia, GV. Ah, que gracinha. Coloca aplauso pro que delícia aí, Bata. Quanto tempo eu tenho aí, Jarão? Quanto tempo eu tenho aqui? 40 segundos. Nós temos 40 segundos. Depois nós vamos começar a comer. Calma, Zé. Nossa, o Deus. Zé. Aqui. Ele merece. Ele merece. Vai. Ó, todo mundo vai dançar comigo. Essa é minha homenagem. O C também, Saulo. O C também, Saulo. Vem aqui, Saulo. Aqui, vem, caralhinha. Desenrola. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. Joga. Todo mundo dançando. Desenrola. Bate. Ó. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Isso aqui é a TV Leste. Isso aqui é a TV Leste.